Nessa quinta-feira teremos mais um lindo programa Panelaço com o Arcanjo Rás e meu amigo André Buzo, que fez um ovo frito pra nós, cara. Cara, não é isso, cara. Ovo frito, cara. É um hambúrguer desconstruído, x-egg, de ovo frito. Cara, que pilantragem, mano. Cara, fica o ovo, cara. Esse ovo aqui é de mentira, meu irmão. Demais, cara. Só aqui no Panelaço. O papo, ó, 10. Falou, ó, ringue my bell. Faz o que você quiser aí, cara. Acompanha a gente aí. Faz o que você quiser, faz o que você quiser. Foda-se. É isso aí. Tchau.